Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando proposta apresentada pelo ex-deputado José Luiz Nancy, que determina que empresas concessionárias de rodovias estaduais sejam obrigadas a fixarem nas praças de pedágio um cronograma do andamento das obras que estão previstas no contrato de exploração do espaço. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A lei que obriga a realização de partidas de futebol feminino antes das semifinais e finais do campeonato estadual pode ser alterada. A iniciativa é da ex-deputada enfermeira Regiane, que determina que sejam realizadas pelo menos cinco partidas anuais, preferencialmente no estádio do Maracanã, como forma de dar visibilidade ao futebol feminino no estado. A proposta recebeu duas emendas e retornou às comissões. Estádios de futebol podem ser obrigados a disponibilizarem durante os jogos espaços para a divulgação de informações de utilidade pública, como campanhas de incentivo à doação de sangue e órgãos, vacinação, prevenção de doenças, combate ao preconceito, crianças e pessoas desaparecidas, informações sobre denúncias de crime, entre outras. O texto assinado pelo ex-deputado e hoje vice-governador do estado, Tiago Pampolha, prevê que ao menos duas placas publicitárias ao redor do campo exibam esses avisos, assim como os placares eletrônicos, que devem mostrar o conteúdo antes e nos intervalos das partidas. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Bairros, restaurantes, casas noturnas e demais estabelecimentos comerciais voltados ao entretenimento podem ser proibidos de fazerem a famosa cobrança da taxa por perda de comandas e cartões de consumação. Segundo a autora do projeto, deputada Zeidan, apesar de muito comum, essa é uma prática que deve ser combatida. Para isso, a matéria exige que esses estabelecimentos divulguem, através da fixação de cartazes, a proibição da cobrança dessa taxa, além de prever também a aplicação de multas aos estabelecimentos que não aderirem a essa norma. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Um programa estadual de prevenção à doença mieloma múltiplo pode ser criado. Através do SUS, o programa deve realizar avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento. O mieloma múltiplo também é conhecido como o câncer de um tipo de célula da medula óssea, chamada de plasmócito, também responsável pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. O texto assinado pelo ex-deputado Atila Nunes foi aprovado em primeira discussão.